Você que achou que eu ia vender essa parada Pra você sabe de nada Suas digitais já tá estourada Está em primeiro lugar As áudios não param de tocar Sabes de nada Tô estourada Você que achou que eu ia vender essa parada Pra você sabe de nada Suas digitais já tá estourada Está em primeiro lugar Eu não nasci pra flor passar bem de nada Tô estourada Comprou essa ilusão E achou que o ouro não vinha pra minha mão Essa paródia é pra você que achou que eu não tava vendendo Vai vendo Vocês tentando me gocar e as metade só crescendo Vai vendo Liderando nas paradas, papo estourando o momento Vai vendo Eu posto tudo na fonteja pra você ficar sabendo Vai vendo Vai vendo Vai vendo Ativcultural Tivesse que estudar E aí E aí E aí E aí